Voltamos com o segundo bloco do Planeta SPM. A entrevistada de hoje é Priscila Villela. Lembrando que para participar você pode enviar sua pergunta para o site www.facebook.com.br agência de jornalismo. Bom, Priscila, segundo a pesquisa da Datafolha, divulgada em 2004, apontou que o Exército é a instituição que os brasileiros mais confiam. Desde 2004, mais de 30 mil soldados brasileiros foram enviados para o Haiti, para a missão de paz da ONU. Você considera que seria um paradoxo as Forças Armadas não atuarem diretamente na segurança pública? Na verdade, as Forças Armadas serem aprovadas pela população e serem consideradas confiáveis não tem relação nenhuma com elas não atuarem em uma área que não lhes diz respeito. Então, ou seja, a aprovação da população não dá o direito das Forças Armadas atuarem em uma função que não é constitucionalmente estabelecida pelas Forças Armadas. As operações no Haiti, como eu tinha mencionado no outro bloco, elas têm sido usadas, sim, pelas Forças Armadas para serem treinadas. E, em 1999, teve o primeiro dispositivo legal que determinou que a garantia da lei da ordem, que é um direito constitucional atribuído às Forças Armadas, poderiam ser usados na segurança pública, poderia permitir que as Forças Armadas atuassem na segurança pública. E uma lei complementar de 2010, lei complementar 136, também permitiu que as Forças Armadas tivessem o poder de polícia nas fronteiras. Então, esses são os dois dispositivos que deram alguma permissão para que as Forças Armadas atuassem. Mas, como os entrevistados alguns apontaram e eu dei alguns apontamentos no bloco anterior, não acho adequado que as Forças Armadas atuem na segurança pública. Primeiro, porque não é atribuição delas e, segundo, que a gente tem polícia para fazer isso. E nenhum argumento, ah, a polícia é corrupta, as Forças Armadas também podem se tornar. A polícia já esgotou seus instrumentos. Não é verdade. Os instrumentos são, inclusive, até mais bélicos do que aqueles que as Forças Armadas têm sido usadas. Então, acho que não tem relação nenhuma. Inclusive, muito pelo contrário, as Forças Armadas são consideradas confiáveis, até por não estarem envolvidas nessas questões do dia a dia. Então, não acho que tem alguma relação. Agora, vamos falar via Skype com o professor de Relações Internacionais da SPM, Fred Lúcio. Boa noite. Está me ouvindo, Fred? Fred Lúcio. Bom, Fred, as Forças Armadas fizeram diversas operações no Rio de Janeiro, inclusive na favela da Maré. Nesse caso, a experiência não foi nem um pouco boa. Nenhum traficante foi preso e nenhuma arma foi apreendida. Você considera que é necessário enfrentar o narcotráfico como uma guerra? Isso é uma pergunta bastante complexa, porque, de fato, a gente tem duas coisas diferentes. E é uma situação... A gente tem duas coisas diferentes. A gente tem duas coisas diferentes. A gente tem duas características diferentes. Exércitos, seis por mais ou menos, armados, armados, armas pesadíssimas sendo adquiridas. Você tem aí o contrabando de armas e o tráfico de armas, algo a bastante forte que tem e o tráfico de armas. Verdadeiros exércitos, ainda que a gente considere com certas aspas essa palavra exército, quando se fala dos traficantes, dos ancianos, enfim... Mas, de fato, o que na América Latina a gente tem... Agora, Fred, licença, a gente não está conseguindo te ouvir direito. Bom, você poderia comentar essa pergunta? Tá. Volta a pergunta? O Exército Brasileiro tem atuado no Rio de Janeiro ultimamente. Na favela da Maré, a experiência não foi nem um pouco boa. Nenhum traficante foi preso, nenhuma arma foi... Pouquíssimas armas foram apreendidas. Você considera que a guerra contra o narcotráfico... Ah, isso. Você considera que o narcotráfico deve ser considerado uma guerra? Isso, da guerra. Eu acho que não, não deve ser combatido como uma guerra. E eu acho que tem dois... Tem vários erros que estão embutidos nessa ideia. Mas eu vou apontar dois que eu acho que têm a ver com o nosso tema hoje. O primeiro é achar... É a confusão entre o combate ao tráfico e o combate à favela. O que tem acontecido, o próprio nome diz, é a ocupação das favelas do Rio de Janeiro. E o tráfico não se limita à favela, da mesma forma que nem toda a população que mora naquele lugar é criminoso ou é traficante. Priscila, espera só um minutinho que eu acho que o Fred está de volta no Skype. Fred, está me ouvindo? Espera só um minutinho que eu acho que o Fred está de volta no Skype. Fred, está me ouvindo? Espera só um minutinho que eu acho que o Fred está de volta no Skype. Fred, está me ouvindo? Espera só um minutinho que eu acho que o Fred está de volta no Skype. Bom, Fred? Espera só um minutinho que eu acho que o Fred está de volta no Skype. Bom, Fred? Espera só um minutinho que eu acho que o Fred está de volta no Skype. Não, eu entendi bem a pergunta. Vocês conseguem me ouvir bem? Não, eu entendi bem a pergunta. Não, está muito bom. Vocês conseguem me ouvir bem? O que eu estava comentando é que a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é o que tem que ser, outra coisa é o que o Estado está fazendo atualmente. Como a situação se encontra. E não é um problema exclusivo do Brasil. A questão de considerar o combate ao nosso mercado, a questão de considerar a política que veio dos americanos de anos 30 e 40. E a gente tem que entender o seguinte. De um lado, nós temos sim verdadeiros exercícios sendo montados por narcotraficantes na América do Sul e na América Latina inteira de Massa-Rena. O exemplo mais claro disso. Por outro lado, é preciso pensar o seguinte. O que é preciso fazer para que você efetivamente combate o narcotrafico? Para que você, efetivamente, combate o narcotrafico? Bom, vamos retomar que a ligação do Skype não está funcionando direito. Você tem mais, quer completar a sua resposta? Bom, então, só apontar os dois erros que eu ia falar. O primeiro é isso de confundir o combate ao tráfico com o combate à favela. Então, o tráfico é muito maior do que aquilo lá. Aquele lá é a ponta do tráfico. E o grande lucro dos tráficos está com políticos, policiais em grandes bancos. Ele é lavado em grandes bancos. Então, ou seja, não acho que militarizar a favela vai resolver alguma questão do tráfico. O segundo erro é achar que o consumo e a comercialização das drogas pode ser resolvido com a proibição. E pior que isso, ainda com a repressão. E no mundo todo isso tem se mostrado um fracasso. Inclusive, muitos países estão revendo suas políticas de drogas. Ok, chegamos ao fim do segundo bloco do Planeta SPM. A entrevistada de hoje é a Mestre em Relações Internacionais, Priscila Vilela. Voltamos já! Mestre em Relações Internacionais, Priscila Vilela. Transcrição e Legendas Pedro Negri